Olá, boa tarde. Voltamos com outras informações do governo federal. O Ministério da Saúde divulgou hoje uma nota sobre as formas de transmissão do vírus Zika. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. O Ministério da Saúde disse em nota que as evidências apresentadas nesta sexta-feira no Rio de Janeiro pela Fundação Oswaldo Cruz ainda não são suficientes para afirmar que a presença do vírus Zika na saliva poderia contaminar outras pessoas. A Fiocruz é uma instituição de ciência e tecnologia em saúde vinculada ao Ministério. A nota informa ainda que novos estudos sobre o vírus e a saliva vão ser feitos. A recomendação no momento é de prevenção e cautela no compartilhamento de objetos de uso pessoal, principalmente por mulheres grávidas. De Brasília, Ricardo Carandina. O governo federal enfatiza a importância da prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti e tem adotado uma série de medidas para combater o transmissor da dengue, chikungunya e zika, como campanhas de orientação, mutirões de limpeza de prédios e espaços públicos e ações com homens das Forças Armadas. Até agora, mais de 30% dos imóveis brasileiros já foram visitados pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas na luta contra o mosquito. O balanço revela que mais de 20 milhões de imóveis foram vistoriados. O número é quase o dobro do divulgado no levantamento da última semana. Durante as visitas, foram identificados cerca de 773 mil imóveis com focos do mosquito, o que representa 3,89% do total. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. A Sala Nacional de Coordenação de Controle do Plano de Combate ao Aedes aegypti contabilizou a recusa de acesso em cerca de 70 mil imóveis e os agentes ainda encontraram mais de 4 milhões de residências fechadas. E no sábado, dia 13 de fevereiro, os 26 estados e o Distrito Federal receberão a Força-Tarefa formada pelo Exército, Marinha e Aeronáutica para combater o Aedes aegypti. 220 mil militares vão a 356 municípios, incluindo as cidades onde a situação é mais crítica. Eles vão distribuir material com orientações sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunha e zika vírus. Cerca de 3 milhões de imóveis devem ser vistoriados pelos militares e entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil homens das Forças Armadas vão às residências, acompanhados por agentes de saúde para inspecionar possíveis focos de proliferação, orientando os moradores e fazendo a aplicação de larvicida em criadouros. O homem camisinha, personagem criado para a campanha de prevenção do HIV e doenças sexualmente transmissíveis para o Carnaval deste ano, estará nas ruas entre as escolas de samba, blocos e trios elétricos para incentivar o uso do preservativo. O Ministério da Saúde vai distribuir 5 milhões de preservativos durante o Carnaval de rua em 8 estados do país e no Distrito Federal. A iniciativa faz parte da campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, com foco no período de folia. Alertas informativos vão ser reforçados nas TVs, rádios e redes sociais e também vão estar presentes no transporte coletivo. Neste ano, o Ministério também vai incentivar a testagem para as DSTs e informar sobre a profilaxia pós-exposição, procedimento que evita a proliferação do HIV nos casos em que o tratamento for iniciado em até 72 horas após a exposição ao vírus. Para garantir os direitos dos passageiros nos aeroportos neste Carnaval, a Agência Nacional de Aviação Civil realiza uma operação nos principais terminais do país. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, está realizando a operação Carnaval nos oito aeroportos mais movimentados das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Alguns direitos dos passageiros serão fiscalizados pela ANAC, como por exemplo a obrigatoriedade das empresas aéreas de não praticar overbooking e de informar aos passageiros sobre atrasos e cancelamentos dos voos. Caso um passageiro se sinta lesado de alguma forma, a orientação da ANAC é para que ele procure a empresa aérea para solucionar o problema. Se isso não ocorrer, ele deve fazer uma denúncia para a ANAC pelo número 163. A Operação Carnaval vai até o dia 15 de fevereiro. De Brasília, Paola de Hort. Cuidados também nas rodovias. Para garantir a segurança dos motoristas que vão pegar a estrada neste feriadão, a Polícia Rodoviária Federal realiza até quarta-feira que vem, dia 10, a Operação Carnaval nas rodovias federais de todo o país. A folia deve ficar de fora das estradas. Esse é o alerta da Polícia Rodoviária Federal aos motoristas em viagem pelo país nesse período de carnaval. Até o dia 10 de fevereiro, o policiamento será reforçado em pontos estratégicos das rodovias federais. O Brasil tem hoje uma frota de mais de 90 milhões de veículos em circulação. E nesse período do carnaval, muita gente pega a estrada para viajar. Para aumentar a segurança dos motoristas, a Polícia Rodoviária Federal restringiu o tráfego de veículos de carga em vários pontos das rodovias federais do país. A corporação também tem um guia com orientações para uma viagem segura. Antes da viagem, é importante fazer uma revisão preventiva e verificar se tudo no veículo está em dia, especialmente os itens de segurança. Também é preciso conferir os equipamentos obrigatórios, como o estepe, o macaco e o triângulo, e checar os documentos do veículo e do motorista. Planejar a viagem com atenção às distâncias a percorrer e à previsão do tempo é recomendado. Antes de partir, descansar bem e, se possível, viajar de dia. Durante o percurso, as pausas para descanso também são importantes, a cada três horas pelo menos. Crianças sempre no banco traseiro e, quando for o caso, nas cadeirinhas. O motorista deve manter a atenção redobrada nesse período de estradas cheias, observando as sinalizações na via, os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. E, claro, não esquecer do cinto de segurança para todos no veículo e nem pensar em beber e dirigir. Estas foram as principais notícias do governo federal nesta sexta-feira. Outras informações você terá logo mais às sete e meia da noite no NBR Notícias. Acompanhe nossa programação. NBR, a TV do governo federal. NBR, a TV do governo federal.